A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Por volta das 11 da noite de quarta-feira, 24 de março, três homens armados, utilizando uma touca ninja, entraram no Hotel Balneário, localizado na Rua Vereadora Alberto Cardoso Filho, no Balneário Rebello. Segundo informações da Brigada Militar, no momento em que os indivíduos entraram no hotel, estava havendo uma reunião com vendedores de semijóias, onde foram levadas todas as mercadorias dos vendedores, avaliado em mais de R$ 58 mil, além de celulares e outros pertences das vítimas. Os indivíduos utilizaram Citroën Picasso Prata, com placas JAQ-0306, de propriedade de uma das vítimas. A Brigada Militar efetuou buscas nas redondezas, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. Solar. Há 19 anos, vestindo e fazendo a cabeça da galera. O das vítimas. A Polícia Civil ос ep différend the glucosa夜. E aí